E o Hoje em Dia está de volta. E olha só aqui as minhas visitas ilustres. Tem o Arujá e tem o Pedro, super comportados, só que agora é hora do banho. A gente vai saber com o William como é que a gente consegue economizar água e dar banho no cachorro. Ele não precisa estar com mau cheiro dentro de casa. Como é que a gente faz, William? Que fórmula é essa? É verdade, Renata. O banho a seca é super importante para manter o animal limpo também dentro de casa. Você não precisa esperar o animal estar completamente sujo para fazer o banho a seco. Agora, banho a seco? Como assim? Se é banho, não pode ser a seco? Como é que funciona? É um banho a seco um pouco molhado, na verdade, né? Nós vamos utilizar aqui algumas medidas. No caso aqui eu tenho água. Quanto de água tem aí? Aqui a proporção adequada, normalmente para um cão maior que ele, nós colocamos sempre um litro de água, meio litro de álcool de cereais e meio litro de vinagre branco. Para esse tamanho. E para o Pedro aqui, que é menorzinho? Para o Pedro, a gente consegue fazer a metade. 500 ml de água, 250 ml de álcool de cereais e 250 ml de vinagre branco. Então isso varia dependendo do porte do cachorro. Tá, você botou a água, você botou o vinagre. E agora o álcool de cereais. Vou fazer a mistura. O ideal é que a água esteja quente, numa temperatura morna, como se fosse um banho de bebê. Fechei aqui, vou misturar, o produto, ele está pronto. Então vamos lá. 100 ml de água, 50 ml de vinagre e 50 ml de álcool. Exato. Coloca no borrifador. No borrifador e vou aplicar na pelagem. O que é importante fazer junto com isso? Eu vou te dar aqui uma escovinha. Tá, eu posso fazer também no Pedro? Pode. Posso? Pedrão, bora tomar um banho? Com o Pedro, você vai com essa escovinha aqui, que é específica para a textura do pelo dele. Atenção ao cuidado, então, na hora de escolher as escovas. Exato. No caso do Arujá, é uma escova emborrachada. Não sei se tem como mostrar aqui. É uma escova emborrachada, porque a pelagem dele é curta. E no Pedro, é uma escova que ela tem as cerdas de aço. E aí ela consegue abrir a pelagem do pelo, que ela é bem mais fofa e muito mais armada. Agora, William, foi impressão, o meu, quando você colocou essa mistura, o pelo já ficou mais brilhoso? O pelo, ele fica mais brilhoso por conta do vinagre. O vinagre, ele tem uma característica, por ser um produto ácido, ele fecha a cutícula do fio e realmente dá brilho. Agora, nessa... quando você borrifa, a gente consegue... Eu acho que a grande dúvida de quem está em casa é, a gente disfarça o odor ou a gente limpa o cachorro? Olha, você consegue fazer um pouco da limpeza, sim, principalmente da pelagem. E o que é importante? Não adianta só borrifar. Você tem que fazer a escova na pelagem, passar essa escova para retirar o excesso de pelo morto, fazer com que o produto penetre nas camadas mais profundas aqui do pelo. E além disso, no caso do Arujá, que tem a pelagem um pouco mais curta, você pode utilizar uma toalha para fazer esse trabalho de limpeza. No caso do Pedro, você pode aplicar o produto... Eu vou pegar aqui para você, Renata. Agora já penteei, agora já posso borrifar. Pode aplicar. Só um pouquinho. Exatamente. Gente, olha a quantidade de água que é impressionante, porque quem tem cachorro sabe que quando você dá banho no animal, você gasta muita água. E olha só a quantidade de água que tem aqui, são dois dedos de água para dar um banho para higienizar. Dá para fazer um banho a seco tranquilamente, não que esteja com a manutenção. Você aplica o produto, depois usa a rasqueadeira, que é a escova. Tá, tem um cheirinho do vinagre. Tem um cheirinho do vinagre, que acaba ficando como odor predominante, mas daqui a pouquinho seca, fica sem odor de vinagre algum. Agora é verdade que o vinagre, ele acaba também com a pulga e com problemas de pele? Olha, não. Na verdade, são receitas caseiras que não funcionam. Na verdade, o problema de pele, ele pode ser por origem alimentar, ele pode ser por produtos de limpeza na casa, o animal pode ter alguma doença atópica. Então, o problema de pele, não dá para falar o que é sem fazer um exame com veterinária. E depois da escova, eu estou vendo que ele está um pouco molhadinho. Ele está úmido. Nós vamos trabalhar com o secador numa temperatura morna, né? É muito importante, Renata. Eu vou diminuir aqui, coloquei na média. E afasta um pouquinho mais o secador nessa distância. Quanto? 30 centímetros? Em torno de 20 a 30 centímetros. E você pode fazer a secagem primeiro com a tua mão. E se o seu cachorro for muito bonzinho, você pode usar a escova ao mesmo tempo. E dessa forma, você vem aqui escovando a pelagem. Aqui, foi. Você casou? E para as patas, como é que a gente faz para fazer a limpeza? Olha, para as patas, até no próprio Mercado Pet, nós temos alguns produtos já específicos para animais, além desse banho a seco caseiro. Então, hoje, tem uma toalhinha que ela é multiuso, ela vem com neutralizador de odor. E aí, você faz a limpeza da pata do cão, dessa forma aqui. Eu vou limpar a pata do arojá. É um lencinho umedecido. É um lencinho. É uma toalha, ela é um pouco mais grossa que o lencinho. E olha a cor que ficou. Ele vai tomar água. Mógico. Claro, deixa ele tomar água. Isso é água mesmo, né? É água. Agora, me diz uma coisa. A pessoa que tem o lencinho umedecido, que usa muito em criança, ela pode utilizar esse lencinho? Olha, não é adequado porque o produto hoje, específico para o pet, ele é feito de acordo com as características da pelagem do animal e de acordo com as características de odor do animal. Então, o que é importante? Sempre levar em consideração que, às vezes, o produto adequado para o uso humano não é adequado para o uso animal. Então, sempre o acompanhamento do veterinário ou do profissional de estética vai dizer o que é melhor ou não para o bichinho. Agora, William, esse banho a seco, ele pode ser feito com que periodicidade? A cada 15 dias? Olha, ele pode ser feito em torno de duas vezes até por semana. Porque o que eu posso fazer? O banho a seco, ele pode ser também complementar ao banho normal. Porque se eu consigo manter meu animal mais limpo em casa, durante os banhos, no pet shop, esse animal, ele chega mais limpo no pet shop, obrigatoriamente, eu consigo fazer, às vezes, uma mão a menos de shampoo e também economizo água no banho convencional. Beleza, obrigada, William. E aí, vocês gostaram? Tá vendo? Olha a quantidade de água que você vai usar agora para dar um banho no seu cachorro. César, boa dica, não é? É para cachorrinho e cachorrão, tá? É para cachorrinho.